Olá, pessoal! Começando aqui mais uma disciplina de Fisiologia Vegetal, a gente vai estudar a nossa primeira aula, que é sobre relações hídricas, ou seja, sobre a água e como que a planta absorve essa molécula de água, tudo bem? Então, a primeira coisa é que vem a importância da água nas plantas. A água é limitante para plantas terrestres, os imediatos, as plantas terrestres sem água não vão crescer, não vão se desenvolver, não vão reproduzir. Diferentemente para plantas aquáticas, onde tem um aguapé, onde a água não é um problema. E a porcentagem de água no tecido varia de acordo com a sua atividade metabólica, com sua estrutura anatômica. Então, tecidos ativos, por exemplo, parenquima, que são tecidos metabólicos, eles podem ter de 80% a 95% de água. Tecidos lenhosos, como chilema, de 35% a 75% e sementes secas de 15% a 25%. E aqui tem um dado interessante, que ele diz que para a produção de 2 gramas de moléculas orgânicas, de matéria orgânica na planta, ela usa 1 litro de água. Então, dá para perceber que para o crescimento, a água é extremamente importante. E quais são as funções da água para a planta? Turgor celular, deixar a célula gordinha, cheia de pressão interna, que vai trabalhar com o alongamento celular, com as trocas gasosas. Transporte de nutrientes, lembrando que os íons estarão dissolvidos na água. A desintoxicação, se a planta absorve algo tóxico, ela pode diluir na água para poder causar menos efeito. E a redução de calor, porque a planta também precisa transpirar igual os animais. E a transpiração varia. Em plantas mesófitas, que são as plantas que a gente tem contato no dia a dia, elas podem transpirar 82% da água que ela absorve. Já uma xerófita, uma planta xerofítica, típica de caatinga, elas têm já um processo, uma adaptação para segurar mais água. Então, elas vão transpirar apenas 50%. E para a gente entender a água, a gente tem que entender a molécula dela inicialmente. Então, nós temos, todo mundo sabe, que a água é formada por H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E que apresenta uma ligação covalente. E essa ligação aqui tem uma angulação de 104,5 graus. O que faz, o que ajuda, na verdade, a água a ter pólos. Como assim ter pólos? Existe uma propriedade dos elementos químicos, que é a eletronegatividade. Ou seja, a eletronegatividade é a força que um átomo tem de atrair elétrons para si. Entre hidrogênio e oxigênio, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Na tabela periódica, o hidrogênio é o menos eletronegativo. Ele perde elétrons facinho, por isso que ele está sempre na forma de próton. Então, como aqui nós temos uma ligação covalente, nós temos o compartilhamento de elétrons. Ou seja, o elétron gira na eletrosfera do hidrogênio, vai e gira na eletrosfera do oxigênio. Consequentemente, todo mundo fica estável. Como o oxigênio tem a maior tendência de atrair o elétron, podemos dizer que o elétron dá uma pouquinha volta aqui no hidrogênio e dá uma grande volta no oxigênio, que é a maior parte. Então, se você for procurar o elétron na molécula de água, a probabilidade de você encontrar ele no oxigênio é extremamente alta e você vê o hidrogênio sem esse elétron, tudo bem? Isso faz com que o oxigênio fica com dois elétrons sobrando nele e os hidrogênios ficam só com os prótons, criando um dipolo elétrico, ou seja, uma molécula polarizada. Então, a molécula de água tem um lado negativo e um lado positivo e a angulação também favorece isso. Isso é importante porque vai atrair diferentes dipolos, que são as famosas ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes. Ou seja, lembrando aqui que o oxigênio vai ter a carga negativa. Então, quando tem várias moléculas de água juntas, ele vai atrair eletrostaticamente o átomo de hidrogênio, formando uma ligação de hidrogênio. Tudo bem? Essas ligações de hidrogênio podem ocorrer entre hidrogênio e o oxigênio, entre nitrogênio e enxofre, igual ocorre nas proteínas e no ácido nucleico, nos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Tudo bem? E é graças a essas ligações de hidrogênio que nós vamos ter as propriedades térmicas da molécula de água. Tudo bem? Então, é graças a essa atração eletrostática, essa ligação, que a molécula de água precisa de muito calor para vaporizar, diferente de uma molécula de etanol. Então, olhando aqui, nós temos várias moléculas de água. Está vendo que elas se ligam eletrostaticamente? São as ligações de hidrogênio. O polo positivo do hidrogênio atrai o polo negativo do oxigênio e vice-versa. Graças a essa propriedade elétrica, a água é um solvente e chamado de solvente universal. Ou seja, por exemplo, nós colocamos um cristal de NaCl, de cloreto de sódio, onde eles apresentam ligação iônica. Ligação iônica, você tem doação de elétrons. Ou seja, o sódio, que é o cátion, doa um elétron para o cloro, que é o ânion. Então, quando você coloca em meio aquoso, eles dissociam, ou seja, eles vão se separar. Como o cloro tem carga negativa, a molécula de água vai ficar voltada ao redor dela com a sua carga positiva. Está vendo que os hidrogênios ficam ao redor do cloro? Mesma coisa para o sódio. O sódio tem carga positiva, então, o lado do oxigênio fica em contato com o sódio. Consequentemente, se você coloca uma concentração de carga iônica, uma concentração de íons, na mesma proporção, antes do índice de saturação da água, você consegue neutralizar. Ou seja, você não vai ter nem carga positiva nem negativa sobrando, porque elas estarão neutralizadas. Essa camada de água ao redor dos íons é chamada de camada de solvatação. E ela acaba funcionando como um isolante elétrico. Dentro das propriedades físicas da água, nós temos o calor específico, que é muito importante, que é a quantidade de calor que precisa ser absorvida por 1 grama de uma dada substância para que ela aumente 1 grau na sua temperatura. Ou seja, não é mudar o estado físico, mas é aumentar 1 grau na sua temperatura. Certo? Então, a gente observar, a água é o padrão. Ela precisa de 1. Você precisa de 1 caloria para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius. Tudo bem? E aqui a gente tem as comparações. A água, teoricamente, é a verdade, é a molécula líquida que tem maior calor específico. Ou seja, você precisa absorver muito calor para aumentar 1 grau. Isso é muito interessante quando a gente quer diminuir nossa temperatura. E aí, no suor. Já olha a acetona. Praticamente metade. 0,52. Ou seja, com metade do calor que a água absorve, a acetona já aumenta a sua temperatura. O cobre, o ferro e o ouro, que são metais, a gente consegue perceber, a prata também. Vamos ver aqui o ouro. Com 0,03 calorias, 1 grama de ouro já aumenta 1 grau Celsius. Ou seja, de todos os materiais aqui na tabela, quem fica quente, entre aspas, mais rápido é o ouro. E, por último, a água. Certo? Outra propriedade física interessante é o calor de vaporização. Que é a quantidade de calor que um líquido precisa absorver para que 1 grama dele seja convertido ao estado gasoso. Então, isso aí. A água já tem um alto calor específico. Já precisa de muito calor para poder aumentar 1 grau Celsius. E ela também vai precisar de muito calor para que 1 grama desse líquido, né? Se ela estiver no estado líquido, se converta a estado gasoso. E isso é importante para evitar o superaquecimento dos sistemas biológicos. Porque a água vai absorver muito calor e aí ela consegue evaporar. Ou seja, quando ela evaporou, levou muito calor. Quando você passa álcool no braço, por exemplo, você fica com frio rápido. Você sente o friozinho. Porque o álcool evapora muito rápido. Ou seja, ele leva menos calor. Então, a água consegue absorver muito calor. E aí ela evapora, levando esse calor embora. O que é importante nessa transpiração, por exemplo. E evita o superaquecimento. Isso tanto para os sistemas biológicos, como a célula, até em relação ao planeta. Que nós temos maior porcentagem de água na superfície do que de continentes. Tudo bem? E graças às propriedades físicas, nós vamos ter duas outras propriedades emergentes. A coesão e a adesão, que estão relacionadas à forte atração entre moléculas de água e entre elas e superfícies carregadas. Então, a coesão, ela é decorrente das ligações de hidrogênio. As moléculas de água ficam coesas, uma ligada à outra. Isso leva à tensão superficial. Então, se a gente observar essas figuras, que eu acho que são fascinantes. Elas têm uma ligação um pouquinho forte que o inseto em cima não rompe. Ele não tem força suficiente para romper essas ligações. Fora que tem até essa dobrinha em relação à gotícula de água, porque as moléculas estão ligadas. Mesma coisa que o nadador olha conforme a camada de água sobre ele. As moléculas de água não se separam. Precisa de uma força para romper as ligações. Quando ele injetar essa força erguendo o braço, ele vai romper. Mesma coisa para esse x-sapo, esse inseto. Ele pega o peso dele, que é pequenininho, um peso muito microgramas, e ele separa em seis pontos diferentes sobre a superfície. Se a gente lembrar de pressão, força-pressão, nós temos que a pressão é igual à força sobre uma área. Então, aqui, como eu peguei a minha força, que é a força-peso, distribui em seis pontos diferentes, eu aumentei minha área. Então, não é o suficiente para romper as ligações, o que faz a água ficar toda juntinha. Com isso, se cria uma força tensio, forma uma coluna que não se rompe. A gente vê aqui na gotícula. E também temos a propriedade da adesão, que as moléculas de água se ligam às superfícies sólidas. Consequentemente, com tudo isso, nós temos a capilaridade, que é o movimento ascendente da água em tubos de pequeno diâmetro. E essa propriedade da capilaridade tem a ver com a coesão, com a tensão superficial, com a força tensio e com a adesão. Ou seja, quando você coloca um tubinho na água, ela tende a subir. Quanto menor o diâmetro, maior essa coluna d'água, porque a massa dessa água tem que ser equivalente à força aqui da gravidade. Mas se você olhar, a quantidade de água dentro desse tubinho é a mesma dentro desse, certo? Se a gente ampliar, a gente vê que as moléculas de água, lembra a coesão? As cargas dela fazem com que ela se ligue na superfície do vidro. E como ela tem a ligação de hidrogênio, conforme uma sobe, uma vai trazendo a outra e forma aquele sistema de arraste, certo? E isso pode ajudar a gente a entender como que a água sobe nas grandes árvores. Tudo bem, só a capilaridade explica o movimento ascendente da água nas plantas? Não, certo? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, tudo bem? Bons estudos, curta o vídeo aí e até a próxima!